O Claudinho foi com aquele Gaguinho que tem pra baixo aqui, no banco, né? Pra ele abrir uma conta, né? Nossa, cumpadre. Porque o Gaguinho tem umas dificuldades, né? Cê sabe, né? E aí chegou lá, a moça falou assim, boa tarde, moça. Que deseja? Aí o Claudinho falou assim, nós vim abrir uma conta pro Gado. Aí a moça falou assim, qual o seu nome, moça? Ele falou assim, Jô, 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 Jô. Aí a moça, Josias, Jô, Jô, Josué. Jô, Jô, aí ele falou assim, José. Aí ele falou, Jô, Josias, inferno. Dona Creite falou que vai parar com esse negócio de uma mão lava a outra, que cê aí não existe, não. Ué, cumpadre, por quê? Que toda vez que chega na vez dela, a água acabou. Ai, caralho. Dona Creite reclamando com o... Reclamando da vida, né? Pai, cê vai começar a fazer fofoca de novo, pai. Não, não gosto de fofoca, não. Gosto de estar atualizado das coisas. Dona Creite falando pro Soda Alberto. Diz que geração estranha essa nossa agora, né? Porque a maioria das pessoas coloca as crianças na creche, os velhos no asilo e vai passear na praça com os cachorros. Dona Creite falando onde para as vizinhas de baixo aqui, né? Vizinhas, abre o oi. Esse negócio de homem, esse homem não presta. Vixe, o homem é igual Covid. Igual Covid. Dona Creite falando onde para as vizinhas de baixo aqui, né? Vizinhas, abre o oi. Esse negócio de homem, esse homem não presta. Vixe, o homem é igual Covid. Igual Covid. Cinco casos confirmados e mais duas amigas suspeitas. Coloquei dez anos na morte lá. Falei, valeu, frentista. Falei, que é fofoca. E eu comecei a trabalhar pra poder sair. E agora não posso sair porque comecei a trabalhar. Credo, hum hum. É o cachorro louco. Eita.